Todas as lembranças suas eu desfiz Sofro quando lembro que já fui feliz Duas fotos e presentes joguei fora Só teu amor, só teu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Nem esquecer você da noite por dia Eu não consegui, tá pior agora Só teu amor, só teu amor não vai embora Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Meu coração teimoso, te ama tanto e você sabe Essa paixão é doida, parece que foi tatuada Só eu que não me toco, te amara se não tá com nada Ahá, ahá, ahá e agora? Só teu amor não vai embora Ahá, ahá, ahá e agora? Só teu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Nem esquecer você da noite por dia Eu não consegui, tá pior agora Ahá, 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 ahá Só teu amor, só teu amor não vai embora Não vai embora não Cheguei agora Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue-zague Ih, paixão Meu coração teimoso, te ama tanto e você sabe Ih, você sabe, né paixão Essa paixão é doida, parece que foi tatuada Foi, foi mesmo, tia Só eu que não me toco, te amara se não tá com nada Ahá, ahá, ahá e agora? Só teu amor não vai embora Ahá, 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 ahá e agora? Só teu amor não vai embora Vai não, Danada Vai não, viu? Gostou, Zé da Manga? O senhor famoso, Zé da Manga? Desculpa Esse é o Zé da Manga Esse é o Zé da Manga, esse aqui? Esse aí, o original Original Isso Cheguei Cheguei por aqui Prazer, Zé da Manga Prazer é todo meu Prazer é todo nosso Muito prazer Nenê Nenê Isso Mano é o da Gata Preta, não Não, eu tenho a graça Esse aí é o famoso mexerique Sabe aquele cara que intromete em tudo? É, então ele é assim Intromete? Desde pequeno, viu Moisés? Mas quem ensinou ele fazer isso? Rapaz, isso aí eu puxei meu pai Meu pai também era Era mexeriqueiro? Se metia tudo Tudo nos outros Entrava na conversa dos outros Aí eu puxei ele É mexeriqueiro de vez quando é bom Mas tem que ser doce, né? Nasci com esse defeito Fede tanto Ah, mexeriqueiro Mais ou menos Mais ou menos Quando eu crescer cresço igual ele Crescer igual ele? Crescer igual ele Quando você crescer? É, quando eu crescer Agora falando de crescer E esse é moda bonita Rapaz, eu aprendi isso aqui Entendi a geração de papai e de mamãe De vovô e de vovó E assim nós vamos levando a vida Pra esse mundo da fora aí Ô, tembão, hein? Gostou da modinha aí? Gostei da modinha Se quiser contratar o show aí Só Entra no nosso site lá Moisés Arroba 12 A gente tá junto Você faz em qualquer lugar? Ô, isso aí Nessas rádios aí Não deu pra fora aí A gente vai levando alegria pro povo Quanto é o cachê? É o cachê barato E depois a gente pensa nesse cachê depois O cachê é uma periquita, né? É, pode ser Eu vou te dar uma periquita Pra você tomar Periquita, não tira gosto, tá bom Você já tomou Você já meteu a cara na periquita hoje? Não, mas hoje é o periquita Vou deixar o periquita meter a cara na periquita Amanhã Rapaz, isso é chá Ô, rapaz Você tá Fui fazer um show ontem Lá no Fuleiro Lago Negro Rapaz, mas eu tomei uma tarde de bebida Lê chama É... Acho que é inferno que você falou Ah, doido Me derrubou Que bicho doido Hoje eu amanheci Daqui a dia Eu não tenho outro show pra me fazer hoje Mas vai ficar só pra... Eu achei que ela é fogo no facho Não, não Quem vier se fosse fogo no facho Mas não é fogo no facho não É fogo dentro da barriga Fogo dentro da barriga mesmo? Dentro da barriga Ô, Deus do céu Aqui, ó Essa verdadeira periquita É Você não aguenta, então dá um tapa nela Ah, agora Ah, você não aguenta Deu um tapa na periquita Também não tapa na periquita aí Não, não tá valendo Não tá valendo Se você não aguenta, se você não aguenta Então... Bate levinho pra não machucar Se você não aguenta Deixa pra quem aguenta Zé da manga Não vai nessa... Ei, Zé da manga O cara já é meio doido Ainda vai... Mojo Você tá doido A gente pode mais Se você não aguenta a periquita, mojo Se você der um tapa, né Eu vou mandar uma pra dentro Esse é a cara, né Essa é da braba Assim, só tapa mesmo Beber eu não bebo Esse aí não gosta Gosta não? Rapaz, mas por que que eu ensinoi a fazer isso? Ele quer pegar dois... Só dou tapa, Moisés Só um tapinha de levinho Pra não machucar, né Então dá um tapa na periquita igual eu faço também? Aí, ó Daí que eu vou dar um tapa aí, ó Bater devagarzinho Pois é da manga Então dá um tapa na periquita Essa periquita é boa, né Essa é da periquita Essa é da periquita melhor Essa é da boa Derruba é nada, né Boa é que é periquita Que não é de rua, bro Não, isso é derruba é nada Isso é chá Isso é chá 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 Isso aí é água verdadeira Água que o boi não bebe É Deixa eu te falar com você Você dá conta de fazer uma moda pra mim, hein? Uai, rapaz Fazer a moda É uma moda bonita A gente tenta Mais uma romântica, rapaz, não? Mais uma romântica? É Deixa eu lembrar aqui É Deixa eu ver novamente aqui Mais uma Quero ouvir mais uma, né Tem que ter mais uma Tem que ter, né Senão não vale Sei que sou assim Intransigente e complicado Até é demais Eu fui do baú, é Sei que sou assim Nunca é Demais Nunca é demais Pouco de ciúme Nunca é demais Nossa, uma moda é dessa Nunca é demais Pouco de ciúme Nunca é demais Pouco de ciúme Nunca é demais Uma moda é dessa Um torrezo Que homem que toca E uma cachaca O homem é bom, viu? Tô aprendendo, rapaz Rapaz Eu levo essa alegria Pro mundo da fora aí Fiquei impressionado aqui Olhando aqui, viu? Que faz uma live Com a amiga também E ele é bom também, viu? Ele é bom também? Que você chegou a conhecer Marcos Vinícius É o Vinícius, influência, né? É, influência também Ele é influenciador De comédia E na viola também Ele é bom Ele canta, então? Ô, rapaz Eu vou sair de cena aqui Você chama ele pra cantar com você Então, já Vem cá, vem cá Eu vou sair de cena Eu vou cá só de ciúme Eu vou sair só de ciúme, então É, vai lá, vai lá Chama o Vinícius Vem cá com nós, Vinícius Vem cá, Vinícius Senta aí, Vinícius Vou tocar salmo Cola aí, cola aí Dá uma modinha aí pra nós, Vinícius Eu toco e você canta Eu cantar, eu estou muito bom Eu já fiz muitos filmes Eu estou aqui Vim falar de mim Quero resolver a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Não quero ser mais um na sua estrada Não quero o seu amor De madrugada Vai mais esse Toma cuidado A vida vira um jogo de repente Toma juízo Não jude a consertar o amor da gente Toma cuidado Não posso reverter essa partida Toma juízo Não falta você da minha vida Moisés, eu sou aprendiz Eu sou aprendiz Moisés Ele ficou meio com vergonha de tocar Na hora ali que nós chamamos ele Mas ele toca demais, né? O que eu te falei consigo? O que eu te falei consigo? Eu sou aprendiz do Moisés Ele que te ensinou? Ele que está me ensinando Ah, então você aprende com o cara certo É bom também, é bom, é bom Agora eu vou passar aqui para o meu amigo Zé da Manga Você já conheceu ele, né? Conheço Zé da Manga Por favor, Zé da Manga Vem cá, Zé da Manga É isso aí, gente É isso aí Vamos fazer o seguinte Nós estamos aí com oferecimento Nosso programa Zé da Manga O oferecimento do Vaninho e Sadi Loja elétrica E também Casa Lopes Tá bom? Então nós vamos rapidinho Para os intervalos comerciais Na volta Vocês não perem? Não tem um cara aí, não tem? Tem um cara aí, Zé da Manga Um cara famoso É rei É rei Rei? Rei É o rei do chinelo, né? Já pode É, vamos ver Na terceira parte Será que o rei vai meter a cara na periquita comigo? Rapaz Será que tem dois aí? Vinícius, Influência, não valeu nada O Tado Moisés também Só até dar um tapa na periquita Será que o próximo vai ser bom? Ah, rapaz Deve ser Vamos ver É um cara famoso Vamos pedir para os intervalos Nós vamos até já, já, viu, gente Na próxima parte